Dá pra imaginar? Você imaginava? Você ia estar aqui com a gente, escolhendo Até a mesa Deus preparou pra nós Aquilo que não subiu na cabeça E não desceu no coração, Deus preparou pra você, filho Quem iria imaginar isso? O pai nunca iria te dar isso Olha que coisa linda Agradecer a Deus primeiramente Essas pessoas maravilhosas que Deus colocou na tua vida Seja grato Olha que coisa linda Isso aqui é coisa, filho, de granfina Deus exaltou você, Isabela, como pessoas granfina Agradece a Deus E essas pessoas Todas as pessoas que estão engajadas Agradecem Docinho Coisa maravilhosa Olha que coisa linda O pai nunca viu essas coisas Pai, deixa eu te falar um negócio Eu lembro até hoje que a Isabela falou assim Vamos casar no cartório Eu falei assim, ó Bela, só se a gente casar de segunda Porque segunda não paga Porque não tem dinheiro Olha que Deus tá preparando Filho, filhote O pai não falou pra você que um dia eu fui na igreja e Deus falou pro pai Aquilo que não subiu na sua mente, não desceu no seu coração Quer dizer, quem ia pensar isso, filho? Isso aqui é muito fora do alcance do pai Do pai, de todo mundo De tudo mais Entendeu? Vamos dizer a Deus aí Quantas vezes eu não pedia Quantas vezes eu não pedia pra Deus Pro senhor, pelo menos um churrasquinho com arroz e vinagrete Eu queria o senhor, seu casamento Um churrasquinho, pelo menos com arroz e vinagrete Olha que Deus tá preparando Além daquilo Glória a Deus Glória a Deus